Música E você mesmo da ver que falta de amor O que ele põe o que ele põe, ele põe o que ele põe O que ele põe o que ele põe, ele põe o que ele põe Nesse lugar se fala de amor, o que ele põe o que ele põe Quando o jovem morreu e o gato fechou Uma vez que ele põe o que ele põe, eu lembro, que ele põe o que ele põe Minha coragem é uma irrelevância Diante da eternidade Do amor de Deus Eu já não deixei Você é melhor E o que eu te dei Eu não falo nada Eu deixei Eu vou passar o meu Deus Será que eu sei Se você é melhor Nem me falta Ah 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 Quem é do Você é melhor Amém. Amém. Amém.